Desde aquele dia jamais encontrei Ser igual a Maria, tão triste, não vi mais em mim Quero, Maria, ser Jesus Ser um dia cura a cruz Quero, Maria, ser Jesus Ser um dia cura a cruz Oremos Ó Deus, tendo recebido o sacramento da eterna redenção Nós nos pedimos humildemente Que recordando as dores de Nossa Senhora Completemos em nós para o bem da Igreja O que falta a paixão do Cristo Que vive e reina para sempre Amém A nossa proteção está no nome do Senhor E desde o céu e a terra O Senhor esteja conosco Deus, querido Pai, abençoai por intercessão de Nossa Senhora das dores estes pães Que vamos entregar aos nossos pequeninos Que com a Vossa bênção Nossas crianças possam crescer como Jesus Em idade, sabedoria e graça Diante de vós e diante dos homens Por Cristo nosso Senhor Amém Então podemos nos sentar As crianças vão pegar Bom, Senhor Com o coração de Jesus Vamos, crianças, ficar Jesus é nosso amigo Ele vai nos ajudar Somos crianças As criadinhas de Deus Jesus falou Que das crianças é céu Somos crianças As criadinhas de Deus Jesus falou Que das crianças é céu O coração de Jesus É tudo cheio de amor Somos suas ovelhas Ele é nosso pastor Somos crianças As criadinhas de Deus Jesus falou Que das crianças é céu Somos crianças As criadinhas de Deus Jesus falou Que das crianças é céu Então, antes da colocação do dia dele, no encerramento da missa e a procissão, quero hoje já dar alguns recados, lembrando a todos que nós teremos hoje a última noite da nossa firmece. Então, a chegada da procissão, todos estão convidados a participar da nossa festa, da nossa querença. Na quinta-feira, então, haverá a missa da Mãe Rainha, às 19h, aqui na Igreja Matriz. Todos estão convidados também a vir e participar. Depois que nós chegamos com a procissão, só lembrando que nós vamos ter que parar ali um pouco para cima, entre a praça e a rotatória que tem aqui embaixo, para que nós possamos visualizar os fogos. Os fogos vão ser escutados aqui atrás, como no ano passado. Então, para a gente ver, ele tem que ficar um pouquinho mais para cima, senão a igreja, as árvores, a gente não consegue assistir, tá bom? Então, nós vamos vir para a procissão, vamos parar um pouco lá, assistimos aos fogos. Depois, nós vamos vir aqui para a igreja, para trazer o amor de Nossa Senhora, que já está preparada para a nossa procissão. Bom, eu quero aproveitar, então, esse momento final para agradecer as pessoas que trabalharam, que ajudaram, que nos motivaram a fazer toda esta festa. A Prefeitura Municipal, com tudo que pode nos ajudar, colaborando, assim, com a nossa festa, quer seja na Fermessa, quer seja também com aquilo que precisamos para as nossas procissões. A Guarda Municipal, que está sempre nos acompanhando, nos auxiliando, tanto na festa, como também agora na nossa procissão. A Rádio Cabocla, que tem sempre transmitido as nossas celebrações, o pessoal da Fátima, e com o meu agradecimento a todos que trabalham na querida Rádio Cabocla. O pessoal da liturgia, tantas equipes, né, que trabalharam, equipes das comunidades, o pessoal do campo, né, da liturgia e das celebrações. O pessoal também, os coroinhas, ministros, leitores, todo o pessoal da decoração. Vocês viram que a igreja está super decorada, né, foram doações, né, nós recebemos muitas doações de flores para coronar a igreja e também o andor. Eu não vou dizer nomes, né, porque fica difícil, gente, são várias pessoas, mas cada um sabe, né, o quanto que ama a Nossa Senhora, e que, por isso, quer colaborar para que a festa dela seja muito bonita. Então, fica o nosso muito obrigado aos que doaram, aos que trabalharam muito também para decorar e preparar tudo isso. Eu quero agradecer também a presença do vereador, bem-vindo, seja sempre bem-vindo à nossa comunidade. Os franciscanos, né, eu não tinha visto o estado aí de nossos irmãos filhos de São Francisco, que estão lá atrás, na porta da igreja. Obrigado pela presença, sejam sempre bem-vindos entre nós. E também, para agradecer a todos que trabalharam na festa, na nossa permanência, como eu disse, são mais de 120 pessoas envolvidas em várias barracas, no trabalho de empresa, de montagem, enfim, cada um sabe a canseira que dá, né, a sua contribuição numa permanência. Mas todos estão muito felizes, porque foi realmente uma grande permanência, né, uma bela permanência no sentido da união, do trabalho, né, do que cada um colocou de si para que ela fosse esse momento especial na vida da nossa palavra. Então, que Deus abençoe a todos, né, e que Nossa Senhora acompanhe sempre as suas vidas. Padre, meu nome é gosp. Posso me interrompê? Posso me interrompê, por favor? Padre, nós sabemos que durante esse mês, né, a gente tivemos uma dedicação ainda maior, né, pra aquilo na festa da nossa palavra que acontecesse. Bem, é... A nossa festa teve aí, mas a gente falou de várias pessoas, né, não sabíamos como tudo isso seria, pelo fato do nosso salão paloquial estar em reforma, né, A gente tivemos o que fazer aqui na rua Mas graças a Deus nós conseguimos fazer Com a ajuda de todos Claro que tudo isso foi feito Em honra, né? Para celebrarmos as sete dores de Maria Cada dia tivemos um padre De um geteiro na paróquia Veio aqui e nos trouxe sua mensagem de fé E nos fortalecendo ainda mais Mas Nós não tínhamos conseguido Sem a liderança do Senhor Faz tempo que nós não vimos A nossa igreja condecorada Pelo cuidado com a música Pelo cuidado com a decoração Da igreja toda E eu queria agradecer ao Senhor por tudo isso Nós queremos agradecer Que o Senhor possa ser essa de sempre Ser essa pessoa, essa pessoa dedicada Compreendida por nossa paróquia E um gesto de agradecimento Queremos aí desejar Ou melhor, saudar Com uma bonita salva de palmas Muito obrigado Obrigado Lucas Pelas palavras Obrigado a todos Pelo carinho Pela gentileza E que nós possamos sempre Reunidos Celebrar a nossa Padroeira A nossa querida mãe A mãe de Jesus E o mãe da igreja E também agradeço A presença do Padre José Antônio De celebrar o nosso Esteve nos dias Do setenário O primeiro dia Fez a abertura E seja sempre Bem-vindo Em nossa paróquia Então nesse momento Antes da bênção final Antes de sairmos De procissão Nós vamos então Colocar o dia Deiro de Nossa Senhora É uma peça Como eu disse Feita, fabricada Lá em São João del Rey Minas Gerais Pelo senhor João Bosco A gente chama De prateiro O prateiro Que faz esses objetos Para a igreja E o dia Deiro Tem esse sentido Das doze estrelas Que simbolizam Aquilo que está No Apocalipse A mulher coroada De estrelas As doze tribos De Israel Os doze apóstolos De Jesus Em Maria O antigo e o novo Se fazem presente Ela é a nova Eva É aquela que resgata A humanidade do pecado E torna cada um de nós Homens e mulheres Uma nova criatura O diadema De Nossa Senhora das Lourdes Traz no centro Um coração Ferido pela espada Que é o sentido De Maria Sofredora Aquela que teve Cumprida em sua vida A profecia de Simeão Uma espada de dor Traspassará Então nesse momento Um gesto bem simples Nós vamos receber O diadema E depois Nós vamos então Colocar Sobre a imagem De Nossa Senhora Música E Jesus E Jesus Transpassada De cor Aos pés da luz Música 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 rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, ó Jesus. Que nessas chagas sagradas sejam bem colocadas, Senhor, em meu coração, Senhor, em meu coração, onde Jesus nos passava, de nuvens aos pés da cruz, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, ó Jesus. Orgai por nós, rogai por nós, rogai por nós, ó Jesus. Orgai por nós, ó Jesus. Orgai por nós, ó Jesus. Para esses vossos servos e servas, que ornam com um diadema visível a imagem da mãe de vosso filho, seguindo os passos da mãe do filho, cumprindo a lei do amor, concederam que vossos fiéis servidores, ajudem uns aos outros com generosidade, abnegando-se próprios, partilhando do que é seu, alcancem a salvação de seus irmãos, seguindo exemplos de humildade na terra, sejam elevados às alturas do céu, cingidos por vós, com a coroa da vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Obrigado. Agora vocês têm aí no livrinho a oração diante da imagem de Nossa Senhora das Dores, que nós vamos rezar juntos. A devoção à Mãe das Dores é um culto de gratidão. Significa estar matriculado na escola de uma mestra admirável, que ensina preciosas lições que formam o cristão e lhe devolvem o ânimo. A seus pés passamos a nossa oração. Todos. Ó Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Senhora das Dores, nós nos contemplamos pela fé. Aos pés da cruz, entre os braços do corpo sem vida do vosso Filho, uma espada de ouro, que transpassou a vossa alma, como o predissera do velho Simeão. Vós sois a Mãe das Dores, que continuais em sofrer as dores do vosso povo, porque sois Mãe companheira, peregrina e solidária. Recolhei em vossas mãos os anseios e as angústias do povo, sofrido, sem paz, sem limão, sem derro, sem direito ao empréstimo a mim. E com vossas graças, fortalecei aqueles que lutam por transformações em nossa sociedade. Permanecei conosco e daremos o vosso auxílio, para que possamos compreter as lutas em vitórias e as dores em alegrias. Rogai por nós, ó Mãe, porque não sois apenas a Mãe das Dores, mas também a Senhora de todas as graças. Amém. 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 Amém.